Bom dia pra vocês! Aqui começou o dia tacando fogo numa peça lá. Olha ali. Ai, barreteado! Aqui é um pistãozinho de alguma coisa que quebrou ali. Depois nós vamos lá com o trator botar no lugar que ele tá me clicando aqui agora. Segunda-feira, tá tudo as máquinas trabalhando pra lá e pra cá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do dia aqui. Já começou cedo indo buscar a peça quebrada pra consertar já. E nós vamos juntos atrapalhar. Saímos dela de perto porque... Vá a solda, vá a solda. Um bitruquezinho, um bitruquezinho bonitão. Furado o pneu desse aqui. Levemente furado. O que aconteceu ali é um pistão que abre uma... Uma porteira levanta e fecha. Não consegui entender bem o que que é. Estragou o pistão. E aí ele tirou de lá... Aqui a máquina que abastece... O caminhãozinho que abastece as outras máquinas. Mais umas motocas ali pra ir olhar de vez em quando que vai pra lá. Mais uma máquina de cortar grama. Ih, esse aqui eu não sabia dessa máquina aqui. Essa aqui eu não tinha visto. A patroa. E aí Thames, colega tua. Então depois vamos lá. Detrator, colocar o pistão no lugar. Ah, cheguei aqui com meu veículo Uber aqui agora. Passageiro largar tudo fincado. Volta aqui! Ah, ah. Essa preta aqui tá preta, eu acho. O barrigão gigantesco. Gigante. Já tu vai, Dudu? Ah, trocou os passageiros. Vai ser esse então. Bora. 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 Como é que liga isso aqui agora, será? Eu acho que isso aqui é uma reduzida. Olha só. Uma palanca e mais um botãozinho. Isso aqui deve ser a reduzida do diferencial. Não conhecia desse formato. E acho que isso aqui ó, é o freio de mão. Acho que isso aqui ó. Freio ar, né? Freio de mão. E o freio? Grandão? Isso aqui anda por tudo. E trocado, hein? Não é simples. Aí. E a peça ficou pronta. Soldou outra coisa aqui. Isso aqui que tinha rompido aqui ó. Bem aqui assim ó. Já fez tudo agora. Vamos lá botar de volta. Na máquina lá. Ele falou que é cerca, mas é cerca das máquinas ali ó. Essas máquinas. Outra aqui ó. É uma outra máquina que tá lá. Eu entendi errado. Cheguei numa cera. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Nós vamos lá nesse... Nesse veículo aqui. As crianças estão ali já. Bem loucas fazendo bagulho. Ah, ah. E a peça foi pro lugar. Já tá lá antes. Quem tá no controle é a menina ali. Eita, quase caiu. Ô, papai. Que? Agora é pé de alface, mano. Agora é. É. Parando a terra. Tá claro. Agora faz força. Eita, vamos lá. Aqui tá indo de lado. Pega lá. Ate, olhando. Ai, não, tô olhando. É os outros lá. Ato. Atrás tá ficando bonitão. Ai. Ah. De lado. A marcha é mais folhada. A diferença é andar com o carro baixo para uma caminhonete. Que velocidade está aí, Maíra? 60 km por hora. Não dá para pegar aqui. Essa é a diferença. Eu estava a 30 km me peidando tudo. Pegando embaixo, cargando tudo. Estamos aqui na velocidade um pouquinho melhor. Não vamos falar a idade da motorista para não dar treta. Chegando na balsa. Cadê a balsa? Cadê a balsa, Maíra? Me conte. O que é isso aqui? A direita tem um espaço. Mas é vazio isso aqui. E nós estamos atravessando de Garruchos para São Nicolau, né? Isso. Ah, mas é uma balsinha pequenininha. Vai um carro por vez? Isso. Não cabe mais. É, deve caber uns dois, três carros aqui. Caramba. É. Deixa eu levar devagar. Eita. Eita. O Totó vai junto. Apagou? Não? Apagou? Apagou? Apagou! Cuidado. O Totó está aqui. Tá, e dali a gente anda mais quanto de... Aqui pertinho, uns 2 km. 2 km? O mais interessante é que não tem motor, cara. Acabei de perguntar para ele. É só a força do rio que leva. E esses cabos aqui, ó. Ele botou a traseira para lá. E é a força do rio que vai levar. Olha só que interessante isso, cara. Não sei qual é a treta, mas ele vira ela de um jeito aqui que, pelo que eu entendi, a força do rio que vem de lá para cá empurra na traseira. Show de bola. Interessante isso aqui. Interessante. Para a gente que não é daqui, né? Tem um barquinho ali também. Um riminho. Ah, só nós. Só nós. A tal Praça de São Nicolau. Parece que aqui é uma cidade histórica. Parece que o primeiro piquete, que herência aqui, foi aqui. Do Rio Grande do Sul. Aqui está bem perto da Argentina, né? E lá parece que tem um buraco que sai em outra cidade. Tipo um túnel. Vamos lá dar uma olhada. E essas ruínas aqui que ninguém sabe, ninguém soube me explicar de que ano é isso aqui. Mas é claramente umas ruínas. Vamos ver se a gente chega lá no buraco para mostrar. Vamos descer no buraco então aqui. Qual cidade que saía? São Miguel. São Miguel. Olha aí. Pensa em degrau. Pensa em degrau. Pensa em degrau. Tem medo de ver o que nós vamos encontrar aqui no buraco. Tem bicho aqui. Ai meu Deus, eu me caguei. Mas olha só. Mas tá paro o buraco. Medo de ficar aqui dentro trancado. Tem uma grade aqui. Alguém ficava trancado aqui, eu acho. Tem uma grade bem grande. E tá frio. E tá frio. Sim, nós estamos embaixo. Também, né? Vamos voltar. Bora, bora. Eu quero ver aí dentro. Então entra. Então entra. Tá frio demais. Ai, tá congelando. Diz que era um túnel e tá fechado o túnel. Não sei por onde é. Imagino que seja por ali. Infelizmente eu não entendo muita coisa de história. Mas o familiar tá me explicando que agora aqui seria a entrada do... Não é castelo exatamente o nome. É outro nome que ele falou, mas eu não lembro aqui agora. Isso aqui foi feito pelos índios junto com a igreja católica da época. Né? Isso aqui na verdade tinha dono já antes de ser construído, vamos dizer assim. As terras parece que era de portugueses e espanhóis. E quando chegaram aqui viram que eles estavam muito avançados. Né? Resolveram exterminar todo mundo. E nessa praça aqui, parece que foi um padre muito conhecido lá da época, né? Que foi morto de maneira bem pesada. Desde arrancar o seu... O seu coração. E diziam que era um milagre. Porque depois disso ele seguiu batendo ainda. Fora do... Fora do corpo dele. Tá me explicando aqui. E porque que mataram também os católicos? Porque eles resolveram brigar pelo espaço junto com os índios. Mas foram todos... Todos eles perderam a vida. Pelos espanhóis e os portugueses que estavam com armas de fogo. Mais ou menos isso que eu entendi aqui. Alguma coisa veio com o tratado de Tordesilhas também. Infelizmente nunca foi muito bom em história. Aqui é... São Nicolau. Essa aqui é a estátua do padre, que é o nome da cidade, São Nicolau. E essa estátua foi roubada e ficou anos numa fazenda. E encontraram há um tempo atrás aí. E trouxeram de volta. Teve um mar. E agora o padre viu que a gente estava aqui olhando. E ele abriu a igreja para nós. Para nós olhar por dentro. A igreja aqui também é muito, muito antiga. Vamos dar uma olhada aqui como é que é. Aqui é a entrada. Cheio de... Opa, tudo bem? Tudo bem. Onde é madeira. Aquilo ali que foi... Ah, esse é o que foi roubado? Ah, não é. Não é o de lá? Esse que é o principal. Vamos ver o que está escrito aqui. São Nicolau. Escultura do missionário de madeira de cedro. 1696 a 1706. Chegou a noite em São Nicolau. Agora vamos comer. Vamos comer uma torre de batata. No carro. Pegar uma... Uma jaquetinha para botar aqui. Um moletom. Porque está... Está esfriando já. E aqui era para estar muito frio essa época. Nessa época a gente está 5 graus, 4 graus. E esse final de semana que passou. Mas hoje está tudo na média de 25 para 30. Então está fora do comum. Daqui a pouco temos um caminho para voltar. Tem uma balsa para passar de novo. Tá show. O totó. O totó. E estamos na balsa de novo. Vamos encerrar o vídeo aqui na balsa. A vela virando de ladinho aqui. E a escuridão total. Não tem nada de claridade aqui. Nem que eu tente pegar uma claridade. Tudo escuro. Só o farol da caminhonete. Encerrar o vídeo que está muito longo. Lá a lua muito longe. E era isso gente. Espero que tenham gostado. Grava esses vídeos também para registro para mim. Para deixar ali né. Fica para sempre no YouTube. Quando eu quiser olhar de novo. Está na mão. Então. Não é. Não é só pelo conteúdo na verdade. É para mim também. Para ficar de registro. Os farol estão aqui. É estranho passar isso aqui de noite. Estou enxergando é nada. Um abraço para vocês. Espero que tenham gostado até aqui. Se gostaram posso fazer mais. Vão ficar mais uns dias aqui ainda. Depende dos comentários de vocês. Sempre avisando claro que. Não é conteúdo de aplicativo. Alguns vídeos. Um abraço para vocês.